A Mulher Portuguesa De altas é diferente Tem juízo e tem beleza Um corpo muito quente Ela sabe se arranjar Quando há hora de sair Pois além de trabalhar Também sabe se divertir Vós puta mulher Tudo é bem lindo Ao lugar mais lindo A profissão do lugar Linda para a vida Lembrando a ira E todo o seu cenário O povo retorna Atorado à corda Venha à sua maneira Para o amigo aponta Olha faz-te conta Quem está a luta e é Quem está a luta e é É sinal que o touro vai sair O povo começa a gritar Vamos todos a fugir Amigo és bem-vindo Ao lugar mais lindo Da profissão do lugar do amor Linda para a vida Linda para a vida Lembrando a ira E todo o seu cenário O povo retorna Adorado à corda Venha à sua maneira A profissão do lugar A profissão do lugar do amor A profissão do lugar do amor O povo retorna E todo o seu cenário A profissão do lugar do amor A profissão do lugar do amor Oh, o pagadinho, sempre o vinte é solto, o ódio Vida da marazinha, lembra do rainha, se for com seu sinagro Oh, o povo me corta, a corada cora, ganha a corada, ganha a corada, ganha Oh, o povo me corta, a corada cora, ganha a corada, ganha a corada, ganha a corada Oh, o povo me corta, ganha a corada, ganha a corada, ganha a corada Ela diz para a gente anunciar e agradecer as rezas que tem feito por aqui, ok? Muito obrigado A primeira coisa que eu quero dizer, a primeira coisa que eu quero dizer foi ao parada Terça-feira, não pode se vintear para dormir numa cama por uma semana ou o que é É uma operação muito ligada, mas também dá para lá, ok? Então também dá para mim as rezas que fazem por todos É a gente pensando bem na idade que a gente está A gente tem que rezar todos os dois, todos viajar, não que tiver Você não está aqui mesmo, você não está aqui mesmo, mas não está aqui mesmo. Estávamos e vamos lá. Quem vem à terceira é ver uma cidade É cor-destinada pela igreja inteira É o Amor Maria, é festa animada É o Mauro e é palco, é parada Palco, é adorada É o Amor Maria, é festa animada É o Amor Maria, é festa animada É o Amor Maria, é festa animada É a percepção do meu amor É sober implementation É o Amor Maria, é festa animada É recepção do meu amor É別ar parente É madeira É uma alergia, é uma alergia, é uma alergia, é uma alergia. É uma alergia, é uma alergia, é uma alergia. É uma alergia, é uma alergia, é uma alergia. É uma alergia, é uma alergia, é uma alergia. 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 É uma alergia. É uma alergia, é uma alergia. 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 O pé-se num rancho, ó Rei do Diave, cabe, depois corte no colache, que não venha Nem mora só Que traga a voz E os avós Toma uns copos Sem vigor Pra cuidar Dos juros A voz Os sol e todos Os sol e todos Os sol e todos São tudo o que és que ele quer Quem não quer todos Todos, 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 todos Vem cantar de meia Os sol e todos 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 Então não é mesmo! Música 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 . Música Foi eu erreichen do senhor música Música Tens furnas e furcorolas Tens lumbarias e rumeiros Tens jardins e tens escolas Tens o verde na tua cor Sou migadilha de bem Linda ilha do meu amor E gosto de ti também Vejo verde na tua cor Sou migadilha de bem Linda ilha do meu amor E gosto de ti também Tens muitas variedades Tens a excelente pessoas Tu até tens as cidades Onde existo as louvoas Tens beleza que é só visto Tens beleza a primeira Até tens o santo Cristo Que raza pela ilha inteira Tens o verde na tua cor Sou migadilha de bem Linda ilha do meu amor Quem gosta de ti também Vem sofrer-te na tua cor Sou migadilha de bem